Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu sou um menino, minha mãe soube me educar Quem anda em terras alheias, pisar no chão devagar Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vim ser o maculelê No clarear, no clarear da lua Eu vim pela mata, eu vinha Eu vim pela mata escura Eu vim ser o maculelê No clarear, no clarear da lua Eu que bela amada eu vinha, eu que bela amada escura